A adaptação do romance best-seller de James Clavel, a minissérie Shogun, a gloriosa saga do Japão acompanha a história do marinheiro britânico Jack Blackthrone, que após naufragar no litoral japonês, se encontra em uma série de conflitos políticos e armamentistas ao chegar ao Japão no início da eclosão de uma guerra civil. Para sobreviver em um país desconhecido, é usado como peão pelo líder japonês Lord de Toranaga, que tenta chegar ao topo da cadeia governante, ou Shogun. Explorando o universo mítico dos samurais e das geishas em um Japão dividido por religiões e políticas, a série explora o contexto das grandes navegações e a invasão de outras nações na ilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho